É bastante comum o pensamento de que os opostos se atraem. A ideia de que nos sentimos encantados pelas diferenças e que buscamos uma metade que nos completa. E verdadeiramente, na prática, nós nos seduzimos justamente por aquela pessoa que transparece um comportamento diferente do nosso. Mas também na prática, conviver com o diferente não dá certo. E traz inúmeros transtornos a longo prazo. E principalmente se tratando das relações amorosas, fique com alguém parecido com você. Essa história da imaturidade emocional e o medo da solidão não são propriamente modernas. Há muito se discute as consequências disso na vida das pessoas e principalmente nas suas relações. A incapacidade cada vez pior de lidar com a própria solidão é um dos motivos do grande número de relações amorosas de má qualidade que se vê nos dias de hoje. O ser humano vive constantemente com uma sensação de incomplitude. Nunca se sente completo. Com esse vazio existencial que não importa o que jogue lá dentro, não some. E como consequência disso, as relações amorosas se tornaram também de péssima qualidade. Justamente por se tornarem uma busca desesperada para as pessoas se sentirem bem consigo mesmas e completas. E é claro que socialmente as coisas são romantizadas e diluídas no comportamento. Se fixando no ideal social de maneira que pareça natural. Quando na verdade escondem o verdadeiro problema. É daí que surgem ideias românticas como alma gêmea, os opostos se atraem, quem nunca se viu à procura da sua metade da laranja. Toda essa mitologia no romantismo contribui para que acreditemos que o certo ou no mínimo comum é você se apaixonar e se encantar por alguém muito diferente. E vocês dois vão se completar até que a morte os separe. Mas essa é uma pegadinha de mau gosto. Que todo mundo caiu e a maioria ainda cai. Mas um pouco da culpa ainda é pelo fator psicológico. Que realmente, querendo nós ou não, temos uma disposição a se sentir atraídos pelo diferente. Atraídos justamente por essa necessidade de buscar completar-se no outro. A pessoa tímida, por exemplo, tem a tendência de se apaixonar por uma pessoa extrovertida e sem inibição. Pois ao ter o outro, eu tenho a extroversão que me faltava. E me sinto mais completo. Parece muito bom na teoria. Com o passar do tempo, o que despertava admiração e era uma qualidade no outro, se tornará uma fonte de irritação e desentendimentos. Porque na prática, os opostos podem até se atrair. Mas na rotina da vida em comum, as contradições se agravam. Uma das principais causas do magnetismo entre os opostos é a falta de autoestima. Pois quando não estamos satisfeitos com nosso modo de ser, procuramos alguém que seja o completo inverso e que nos preencha. Quando a pessoa vive relativamente bem sozinha, significa que já lidou um pouco com a sensação do vazio. Quem vive bem sozinho, ganha a competência para estabelecer uma relação afetiva de melhor qualidade. Pois ao estar bem consigo mesmo, não coloca no outro a responsabilidade de lhe fazer feliz e preencher um vazio que nem mesmo o indivíduo sabe qual é. Quando aprendemos a lidar com nossos próprios males, cobramos menos do outro. O amor une as pessoas, mas o que garante a continuidade das relações são suas afinidades. Uma relação amorosa de qualidade não depende tão somente da parte afetiva, como também de tudo no convívio do dia a dia em que o casal são parecidos. Gostos musicais, comidas, meio social, até horários para dormir e acordar. Quanto mais parecidos forem os hábitos, gostos e afinidades, mais a chance desse casal ter uma relação duradoura e de qualidade. Claro que não é possível ser completamente igual ao outro. Mas quando não dá para combinar em tudo, o fundamental é combinar no caráter, no respeito e no bom convívio. Mas será que tendo respeito, não é possível construir uma relação mesmo que entre diferentes, fazendo concessões, cedendo aqui e ali? Bom, não cabe a nós falar do possível e impossível. A questão é que a longo prazo, e cada vez um longo prazo mais curto, as diferenças tendem a se acentuar. E o ideal para uma relação não é viver fazendo concessões, pois o indivíduo que ceder tem que agir de forma diferente do que ele pensa. A concessão deve ser mínima, para não aprisionar um ou outro dentro de uma dinâmica que o impeça de ser quem ele é. Quanto você abre mão de você mesmo para que a sua relação exista? Aí está a vantagem de ter um parceiro parecido, pois não havendo desentendimentos, o número de vezes que será necessário com sessões será pequeno, e ambos terão conforto na relação. Os opostos podem até se atrair, mas não combinam. Ironicamente, as relações de qualidade só são possíveis com quem aprendeu a viver bem só. Pois se pararmos para pensar, o romantismo propriamente dito e tudo o que circunda os ideais amorosos, pouco ajudam a construir uma relação de qualidade. A realidade das relações mostra uma necessidade diferente do que é dito em poemas e canções. A imagem do amor pintado pelo ideal romântico é de um amor imaturo, e que se faz cada vez mais difícil e insustentável. Quem busca realmente um amor de qualidade com o outro, deve aprender primeiro sobre si mesmo. E é claro, não esqueça, fique com alguém parecido com você. Uma sugestão de pesquisa e leitura para quem gosta do tema é o psiquiatra Flávio Gekováti, e o seu livro O Mal, o Bem e Mais Além. Ele já faleceu, mas deixou uma rica obra no estudo sobre relações entre homens e mulheres. E é claro que quem gosta do tema também não pode deixar de se inscrever aqui no canal do Provocações Filosóficas, deixar um comentário e um joinha, porque isso ajuda a gente demais. Também segue a gente lá no Instagram, no arroba Provocações Filosóficas, e para apoiar o canal tem um clube de canais aqui no YouTube, o link está aí na descrição, ou o Pix que está aí na tela no QR Code, ou também na descrição. Muito obrigado! Obrigado!